Queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam bem-vindos a mais um programa Escuta que aí vem história. Meu nome é Cristina Brito e vemos aqui juntos as histórias do espírito Humberto de Campos, o irmão X, recebidas através da mediunidade de Chico Xavier e atualmente já estamos vendo aqui as histórias do livro Reportagens de Alentúmulo, livro publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver a história de número dois, a segunda história, não é? A segunda história do livro Reportagens de Alentúmulo tem o título de O Irmão Severiano. E por ser uma história grande, nós vamos ser sucintos nos nossos avisos de hoje. Lembrando aos amigos que acessem o site da Rádio Rio de Janeiro, lá poderão ter acesso aos últimos programas que foram ao ar, informações sobre o Clube da Fraternidade, podendo colaborar com a manutenção da nossa rádio. E também pedimos aos amigos que vão visitar lá o Facebook, a página do programa Escuta que aí vem história. Lá, semanalmente, publicamos o vídeo do programa que foi ao ar na rádio na semana anterior. Vejamos então a história do irmão Severiano. Conta-nos Humberto de Campos. Severiano Fagundes era um dos melhores doutrinadores do Espiritismo, numa das grandes capitais brasileiras. Então, os doutrinadores são aqueles que ficam nas reuniões mediúnicas, hoje chamados também de esclarecedores, conversando, esclarecendo, ajudando os espíritos desencarnados que se manifestam através dos médiuns nas reuniões. Então, Severiano Fagundes era um trabalhador da Seara Espírita, trabalhava numa casa espírita e uma das suas tarefas era a doutrinação dos espíritos. Sua palavra vibrante era muito admirada nas tribunas doutrinárias. Então, além de trabalhar nas reuniões mediúnicas, também era um expositor de reuniões públicas. Sua presença um estímulo aos companheiros. Temperamento expansivo, era portador de expressões alegres e vivas. ótimo organizador dos serviços de intercâmbio com o invisível, ou seja, as reuniões mediúnicas. Tinha especial aptidão para convencer as entidades recalcitrantes, ou seja, aqueles espíritos mais endurecidos, embora não as convencesse de todo relativamente aos deveres espirituais. Sabia elucidar os médiuns, formar as sessões práticas, transmitir verbalmente os ensinamentos recebidos. Surgiam obsidiados? Lá estava o Severiano combatendo os agentes da discórdia, esclarecendo os obsessores infelizes. Entretanto, o poderoso doutrinador, além de profundamente arbitrário, ou seja, mandão, não é? Arbitrário em seus modos de agir, parecia com prazer-se em certas irregularidades da vida. Ou seja, dentro da casa espírita, muito correto, muito correto, fora da casa espírita, não tanto. Se algum companheiro se aproximava prudentemente e lhe falava dos perigos, que semelhante situação de agir numa vida não muito correta, fora da casa espírita, não é? Mas não importa, não estava agindo corretamente, não é acertado e um bom amigo deve sim, não é? Aconselhar. Severiano dava de ombros e perguntava, ora, mas que tem isto? São futilidades da existência humana. A verdade é que nunca me viram faltar aos deveres para com a doutrina espírita. Compareço pontualmente às reuniões, não me furto ao trabalho de esclarecimento dos irmãos perturbados, nem me nego ao concurso fraternal nas atividades mais pesadas do nosso grupo. E a vida passava. O nosso amigo tinha seus casos tristes, suas situações escabrosas lá fora dos portões da casa espírita, mas continuava impávido no arrojo da pregação. Ou seja, quando ele subia lá para falar na reunião pública, surgia com o peito estufado, cheio de autoridade, como se tivesse, só que realmente a autoridade não a tinha, porque a autoridade moral necessita de testemunho de vivência, não é? Sabemos bem disto. Continua o nosso Humberto de Campos a contar a história do nosso severiano. Não faltava as sessões, mas esquecia a família. Doutrinava os espíritos mais cruéis. Entretanto, alegava não tolerar a esposa que Deus lhe havia confiado, porque esta não pudera compreender o espiritismo da maneira que severiano compreendia. Ou seja, não lia na cartilha dele, ele já não gostava muito, mesmo sendo a sua própria esposa. Preparava bem os médiuns, contudo, não se interessava pelos filhos como devia. Era um companheiro valente, o severiano. Sabia animar, corrigir, resolver problemas difíceis, lançar incentivos eficazes. Os anos passaram. Sobre o quadro de seus serviços e o ardoroso doutrinador foi chamado a esfera espiritual. Sim, esse momento chega para todos nós, não é? E continua. Em virtude de seus conhecimentos, relativamente à doutrina, severiano percebeu que não mais pertencia ao número dos adormecidos na carne. Estava plenamente convencido da transição fenomênica da morte do corpo. Ou seja, ele entendeu que desencarnou. No entanto, como no plano invisível, cada criatura somente poderá ver através da luz que acendeu na própria alma, não na alma do outro, não é? Na própria alma. O grande propagandista dos princípios doutrinários, com imensa surpresa, não encontrou os amigos espirituais com o que contava, embora o esforço de todos a seu favor. Ou seja, ele não os via, mas os amigos espirituais intercediam a seu favor. Viu-se sem rumo entre sombras e paisagens confusas. Ao contrário de suas ilusões, no período das atividades que lhe antecederam o desprendimento do mundo, ou seja, das suas ilusões quando estava encarnado, começou a refletir mais seriamente na vida particular que a esponja do tempo havia sorvido. O tempo que ele desperdiçou durante a sua encarnação. Revia agora os mínimos detalhes das ocorrências pequeninas. Ter-se-ia portado bem nessa ou naquela circunstância? A consciência dizia-lhe que não. As tarefas do bem que temos na vida não são apenas as tarefas da casa espírita. As tarefas primeiras estão exatamente dentro do nosso lar. Nosso Humberto de Campos prossegue. À medida que se escoavam os dias, observava a multiplicação dos remorsos e dores íntimas. O pobre amigo não sabia como explicar o seu mal-estar, qual o motivo da paisagem escura que o cercava. Certo dia, Severiano chorou como criança nas súplicas que procurou elevar a Deus. Lembrou as reuniões em que ensinara austeras disciplinas. Via-se à frente das entidades perturbadas que se comunicavam e recordava as exortações que lhes dirigia corajosamente. Exortações, estímulos. Severiano chorou. É verdade que como homem havia errado muito, fugido e fugindo aos trabalhos próprios de sua vida. No entanto, devotara-se à doutrina dos espíritos, espalhara consolações e conselhos. Nesse instante, uma sincera compulsão parecia arrebatá-lo a lugar diferente. Ou seja, ele sentiu um impulso e se sentiu levado, transportado a um outro lugar. Viu-se então numa paisagem mais leve. À frente de uma entidade, de semblante divino, que o contemplava carinhosamente. E ele então fala com essa entidade. Irmão querido, por que sofro tanto em caminhos sem luz? A nobre entidade, com amoroso sorriso, esclareceu. É que acendeste muita claridade nos outros, mas, Severiano, esqueceste de ti mesmo. Severiano começou a explicar-se. Lamentou a sua situação, falou longamente, mas, o mensageiro de Jesus interrogou com solicitude fraternal. Irmão Severiano, serviste de fato ao Evangelho? Sim, eu acho, sim, respondeu o mísero amigo desencarnado, Severiano. Disciplinei muitos espíritos perturbadores, fazendo-lhes sentir os deveres que lhes competiam. A generosa entidade tomou, então, de um grande volume e afirmou com bondade. Temos aqui o Evangelho, tal como estudaste no mundo. Observemos o que nos diz a lição de Jesus com respeito à tua primeira alegação. Na alegação, ele disse que serviu ao Evangelho, não é? E o livro, o Evangelho, abriu-se automaticamente, impulsionado por energias luminosas, apresentando o versículo 4 do capítulo 23 do evangelista Mateus. E abrem-se as aspas para dizer-se, então, o que está no versículo 4. É, nesta passagem, Jesus fala à multidão, sobre os fariseus, aqueles homens que trabalhavam no templo e eram muito rigorosos em observar se o outro estava fazendo corretamente, cumprindo corretamente a lei. Mas eles, os fariseus, eram hipócritas. Por quê? Porque eles diziam, e diziam o que era certo. Mas quando iam fazer, não faziam o que falavam. Não exemplificavam. Faziam outras coisas, erravam, afastando-se da palavra que obrigavam ou vigiavam que os outros estivessem realizando. Muito lembrando, claro, sabemos aqui da nossa história, do nosso Severiano Fagundes. E o nosso amigo, o Severiano, ficou muito pálido. Recordou instintivamente tudo o que deixara de fazer no círculo de suas obrigações justas. Como generoso amigo espiritual, o contemplava em silêncio, sorrindo com amor. O pobre irmão, que lembrava as lutas da terra, murmurou. Sei que não cuidei de mim como deveria. Entretanto, tive muita fé. Essas palavras foram proferidas com enorme desapontamento. Mas o emissário do Cristo voltou a dizer. Vejamos então o que nos diz o Evangelho relativamente à tua segunda alegação. Sobre a fé. E surgiu o versículo 17 do capítulo 2 da epístola universal de Tiago em caracteres, em letras radiosas, iluminadas. Assim também, entre aspas, retirando do texto, assim também a fé, diz Tiago, se não tiver obras, é morta em si mesma. É morta em si mesma. É inútil. Uma fé que não realiza o bem, uma fé de lábios, uma fé de intenções, é inútil. E continua. Nosso Humberto de Campos. Severiano baixou os olhos e começou a chorar amargamente, pois só agora reconhecia que ensinara muito o Evangelho aos outros, lendo-o com leviandade. Lia o Evangelho para os outros, ensinava os outros o Evangelho, mas na hora de fazer, iluminar o próprio caminho não aproveitava. quantos daqueles que ouviram Severiano não seguiram as suas orientações e lá conquistaram a sua luz. Então ele ajudou a outros que aproveitaram e mobilizaram em si a própria vontade para usar bem o livre-arbítrio, a sua capacidade. Nossa, todos nós temos, não é? A liberdade de escolha, mas ele mesmo não aproveitou para si. Todavia, continua nosso Humberto de Campos, não aplicar o código, como vimos, não é? O código divino à própria vida. Nada mais disse ao mentor carinhoso e justo que abraçando-o fraternalmente murmurou com bondade infinita. Irmão Severiano, levanta os olhos para o Mestre e anima-te. Voltarás à terra para o serviço redentor, mas não te esqueças de que como encarnado serás também espírito em doutrinação. É preciso escutar o dever, a luta, o sofrimento, três ingredientes que fazem parte da nossa vida. Eles são mensageiros de Jesus, os que ensinam o Evangelho na Terra. Precisamos ser o canal da verdade para os outros. Mas não é só isso, porque é indispensável sejamos canais, mas também reservatórios ao mesmo tempo, levando à luz, mas também nos beneficiando com ela. A fim de que, como discípulos de um Mestre tão rico de sabedoria e amor, não venhamos a sucumbir pela própria miséria. E ele diz aqui, muito interessante, que quando encarnado, e como encarnado, assim como todos nós aqui estamos no momento, nós também somos espíritos em doutrinação. Porque vamos lembrar que Severiano era doutrinador de espíritos desencarnados e principalmente muito empenhado com aqueles mais endurecidos, os recalcitrantes. Mas qual de nós não tem, sendo um espírito imperfeito, reencarnado neste mundo de provas e expiações, sombras no passado e vícios morais a serem transmutados em virtudes. Sendo assim, todos nós estamos aqui, como bem nos lembra este amigo espiritual, no trabalho de autodoutrinação. Vamos lembrar que além da doutrinação, uma tarefa muito conhecida em reuniões mediúnicas, nós temos uma outra tarefa na casa, que costumamos levar as nossas crianças e os nossos jovens, que é a evangelização infantil, não é? E a evangelização de juventude ou a evangelização de mocidade. Mas é só criança e jovem que necessita desse trabalho de evangelização? Ah, eu vou levar minha criança na evangelização. E eu não preciso ser evangelizado? É preciso que assim como nos doutrinemos, lembrando aqui sobre a própria importância de conhecermos e estudarmos a doutrina espírita, a doutrina espírita, com este conhecimento, temos uma oportunidade ímpar de, na nossa evangelização, assim como acontece nas casas espíritas, nas evangelizações de infância e mocidade, usarmos a doutrina espírita para melhor compreender o evangelho. A doutrina espírita com a reencarnação e com todas as iluminadas informações que nos traz como revelação divina que é a terceira, nos traz esses recursos para entendermos melhor, muito mais profundamente, amplamente, o evangelho que Jesus nos trouxe há dois mil anos, sendo efetivamente o consolador prometido por Jesus. Então estamos aí com estas tarefas de nos aprofundarmos na doutrina e desta forma termos recursos valiosíssimos para entendermos como nunca antes nestes últimos 21 séculos conseguimos entender o evangelho que Jesus nos trouxe. E o nosso Humberto de Campos conclui a sua história nos dizendo o seguinte sobre Severiano após esta conversa com o querido amigo espiritual. A generosa entidade continuou a exaltar a beleza das obrigações cumpridas e cheio de lágrimas e esperanças novas Severino Severiano 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 Fagundes começou a preparar-se para recomeçar a lição na vida humana. O período da erraticidade onde ficamos entre uma reencarnação e outra é um período valioso para apurarmos o que foi feito o que deixou de se fazer o que precisa ser refeito melhorado ainda aprendido prepararmos para uma nova investida na carne reencarnarmos aqui estamos agora reencarnados com esta oportunidade bendita assim como Severiano a teve e a voltaria a ter vamos aproveitar queridos amigos todos nós não é sob as bênçãos de Jesus que jamais cessam de nos aprofundarmos na doutrina e no evangelho semana que vem estaremos aqui de novo com o nosso Humberto de Campos irmão X em mais uma história do livro reportagens de além túmulo que Jesus nos abençoe a todos e que fiquemos em sua paz muita paz queridos amigos amém